CAPÍTULO 1485 Aviso A marca de escravidão havia sido formada. A deusa monarca Brahma agora havia se tornado escrava de Yunshi por mil anos devido às maquinações de Shia Kiju e sua busca de vingança, a cultivação do profundo da dama deusa é chocantemente alta. Embora nunca tenha sido totalmente revelada antes, de acordo com o palpite deste velho, a cultivação dela não deve ser mais fraca que a de qualquer deus Brahma e nem mesmo é muito mais fraca que a do próprio imperador divino do paraíso de Brahma. Além do mais, mesmo sua cultivação atual sendo construída por cima de sua herança divina do deus Brahma, ela obteve a maioria dela através de seus próprios esforços. O imperador divino do paraíso eterno soltou um profundo suspiro triste. O talento inato de Kiani e Enger no caminho do profundo e sua dedicação a ele faria qualquer um ofegar em espanto. Seria uma grande benção para a região divina leste se ela fosse virtuosa e pura como Yunshi. É uma pena, com ela ao seu lado protegendo, ninguém neste mundo seria capaz de feri-lo mesmo se quisessem, disse o imperador divino do paraíso eterno. Porém, ainda precisa se manter vigilante. Se esse assunto vazar, suas consequências serão um milhão de vezes maior do que pode imaginar. Especialmente o imperador divino do mar sul, precisa ter cuidado com ele. Também será difícil prever quais serão as reações do reino divino do monarca Brahma. Por favor fique tranquilo imperador divino do paraíso eterno, disse Shia Kijui. Todos sabem que a marca de escravidão não pode ser forçada em alguém, pode apenas ser formada quando a pessoa está disposta. E também, o mundo está em paz por causa de Yunshi. Desde que não tenham esquecido o nome imperadora diabólica da punição celestial, o que seriam capazes de fazer com ele? Além do mais, mesmo se a imperadora diabólica da punição celestial escolher não proteger mais Yunshi, com Kiani e Inger como sua escrava mais leal, quem se atreveria a se aproximar dele? Isso mesmo, a marca de escravidão já havia sido formada. Mesmo se a imperadora diabólica da punição celestial desaparecesse de repente deste mundo, quem se atreveria a antagonizar Yunshi agora que ele tinha Kiani e Inger como sua escrava? Ferir Yunshi também significaria enfurecer Kiani e Inger totalmente, e quem neste universo realmente se atreveria a enfurecer a deusa monarca Brahma? Até mesmo o imperador divino lunar, Yuivuia, que a odiava até o Cerni no passado, e o imperador divino estelar Xingjue Kong, cujo filho morrera por causa dela, podiam apenas se conter na frente dela. Além do mais, ele tinha o suporte da imperadora diabólica da punição celestial e a fama de salvar o mundo, ele também tinha o reino divino do paraíso eterno e o reino do deus lunar. E também havia Mushuanyin. E aqueles reinos estelares superiores que sabiam da verdade e estavam lutando para ganhar favor com ele. Não seria um exagero dizer que o atual Yunshi era a única pessoa que não podia ser provocada na região divina leste. Na verdade, ele era a única pessoa que menos alguém se atreveria a provocar em todo o universo. Ainda mais que todos os imperadores divinos dos reinos reais. O imperador divino do paraíso eterno pensou por um pouco antes de sorrir. A imperadora divina lunar está certa. Yunshi, esta é a primeira vez que este velho ajudou a criar uma marca de escravidão, e este velho se dispôs a fazer isso apenas por você. Nesse caso, se for capaz de aconselhar a imperadora diabólica da punição celestial a conter os deuses diabólicos que estão prestes a retornar, então suas conquistas seriam uma benção para toda a criação na era atual e futuras. Nessa hora, você merecerá ser abençoado por todo o mundo, para não dizer nada de ser capaz de ordenar este velho. Yunshi se curvou imediatamente e disse, Sênior, suas palavras são muito pesadas. Já que este júnior herdou a força do deus herege, todas essas coisas são parte do meu dever. Agradeço ao sênior por vir todo o caminho até aqui para nos ajudar hoje. Ei! O imperador divino do paraíso eterno assentiu alegremente com sua cabeça. Se encontrar qualquer dificuldade, por favor venha ao meu paraíso eterno a qualquer hora e este velho fará o seu melhor para ajudá-lo. Ele estava enormemente espantado por ter aceitado tão facilmente e até mesmo facilitado o que ocorrerá nesse dia sem sequer sentir muita culpa por isso. Ele não pôde deixar de sorrir secretamente enquanto pensava. Parece que tudo neste mundo pode ser acomodado desde que diga respeito a Yunshi. Afinal, ele é o verdadeiro jovem salvador. As quatro palavras fará o seu melhor tinham saído da boca de um imperador divino, e cada palavra era mais pesada que uma montanha. Antes de que Ani e Inger, o próprio imperador divino do paraíso eterno já podia ser contado como um dos talismãs protetores de Yunshi. Porém, ele era o rei do reino divino do paraíso eterno, então não podia despender muita energia em Yunshi. Enquanto que Ani e Inger, deste dia em diante se tornaria a mais forte espada e escudo de Yunshi, e sempre o acompanharia. Não era apenas sua força, mas também seu vício e astúcia. A marca de escravidão deixava a pessoa afligida extremamente leal àquela que havia plantado a marca. Mas além disso, não mudaria o estado psicológico ou conhecimento da pessoa afligida. Era simplesmente o mesmo que gravar a noção de que ela tinha que ser leal a Yunshi em sua consciência. Em outras palavras, para Yunshi, ela podia ser considerada a escrava mais leal e fiel. Mas para outros, ela ainda seria a poderosa e assustadora deusa monarca Brahma que nunca deve ser provocada. Como tal, seria difícil o imperador divino do paraíso eterno ficar preocupado com a segurança de Yunshi mesmo se quisesse. Como testemunha, terei que pedir aos dois que mantenham sua promessa. O imperador divino do paraíso eterno os relembrou. É claro, prometeu Xia Kijui, o imperador divino do paraíso eterno pode ficar tranquilo. Mesmo esta rei odiando que Ani e Inger vingativamente, já que me atrevia a convidá-lo aqui, naturalmente não possuo intenção nenhuma de voltar em minha palavra e não me atreveria a colocá-lo em um aperto. M.N., o imperador divino do paraíso eterno, sorriu levemente e assentiu com sua cabeça. Neste caso, este velho se retirará. Acredito que a imperadora divina lunar já tenha plano sobre como enfrentar o reino divino do monarca Brahma de agora em diante. Liyue, por favor escolte o imperador divino do paraíso eterno respeitosamente de volta ao seu reino em meu nome, disse Xia Kijui. Sim. Com a partida do imperador divino do paraíso eterno, apenas Yun-She, Xia Kijui e Kiani e Inger, que ainda estava ajoelhada no chão, sobravam no salão. Havia uma sutileza indescritível na atmosfera. Recordando a última vez que os três estiveram no mesmo lugar, Yun-She e Xia Kijui eram apenas duas crianças pequenas e fracas. Tinham sido completamente humilhados e manipulados porque Ani e Inger e sequer tinham a força para resistir e retaliar. Se Jasmine e Kijui não houvessem chegado na hora, teria sido impossível escapar das mãos dela. Seja na terra proibida de Sansara, nos reinos inferiores, ou mesmo quando ele retornou ao reino dos deuses, Yun-She triméria de medo sempre que a imagem de Kiani e Inger passasse por sua cabeça. Mas agora, Kiani e Inger, Yun-She abaixou os olhos para sua figura que transbordava a luz dourada. De hoje em diante, você ainda será a deusa monarca Brahma, Kiani e Inger, em público. Mas na minha frente, você será a escrava e Inger, entendeu? Sim. Sua cabeça de cabelos dourados em coque e descendo por sua delicada cabeça, que já estava curvada, curvou-se ainda mais enquanto dizia. Escrava e Inger obedecerá tudo o que o mestre diz. Xia Kijui. Ponto ponto ponto, muito bem, pode se levantar. Na superfície, Yun-She parecia sério e frio, seu tom era estável e calmo. Mas na realidade, seu coração estava batendo em um passo extremamente chocante. Vendo sua forma ajoelhada e curvada, e suas palavras frias porém submissas, a deusa monarca Brahma realmente se parecia com uma gata obediente. Ainda assim, quando ele recordava a sombra negra e assustadora que ela havia deixado em seu coração todos aqueles anos atrás, ele não podia deixar de ficar atordoado. Mesmo agora, ele ainda era incapaz de acreditar que tudo isso realmente era real. De agora em diante, eu realmente serei capaz de ordenar essa deusa número um da região leste como eu bem entendo. Isso lhe parecia um milhão de vezes mais surreal que até mesmo matá-la com um único tapa. Kani e Inger conformou com suas palavras, se pôs de pé e ficou ali parada quietamente. Kani e Inger, em pensar que você se tornaria uma escrava por vontade própria para salvar o seu pai real. Isso é algo que realmente move os céus e terra. Mesmo se essa história escapasse, ninguém acreditaria que a deusa monarca Brahma faria algo assim. Nesse momento, o tom de Tsiak engiu e de repente tornou-se gélido. Mas, é melhor você não ser ingênua o bastante para pensar que nossos rancores se resolverão tão facilmente. Eu apenas fiz isso porque no momento você ainda tem valor. Em comparação ao dano que trouxe sobre minha mãe, pai, e pai adotivo, o desespero que uma vez senti, e o ódio e melancolia com o qual tive que viver por todos esses anos, o que está pagando agora, é apenas uma pequena fração. Kani e Inger olhou de lado, uma luz dourada piscou em seus olhos instantaneamente, e foi como se houvesse incontáveis espadas afiadas douradas atravessando a alma de Tsiak engiu-e. Com você sozinha como base. Ah, hein, você não tem permissão de falar com Kim-jiu e desse jeito. A reprimenda fria de Yun-she, ainda era um pouco fraca e tímida. A luz fria nos olhos de Kani e Inger instantaneamente desapareceu, enquanto ela abaixava sua cabeça delicada e dizia, Escrava Ying sabe de seu erro. ... e Yun-she instantaneamente fez careta e tremeu incontrolavelmente da cabeça aos pés. Ele simplesmente não conseguia descrever que sentimento era esse, e ninguém mais podia senti-lo ou descrevê-lo também. Ser capaz de plantar uma marca de escravidão na deusa monarca Brahma, apesar de ser apenas um rei divino, ele estava absolutamente certo de que era a marca de escravidão mais absurda na história do reino dos deuses. Shia-kin-jiu e olhou para ele de relance e disse, Você realmente ainda está nervoso frente a uma escrava absolutamente leal a você? Não estou nervoso. Yun-she estendeu sua mão e esfregou sua testa. É só que isso foi um pouco estimulante demais, as coisas não foram estimulantes assim nem mesmo quando a marca de desejo de morte da alma de Brahma foi plantada em mim no passado. Eu preciso de algum tempo para me acostumar. Você tem mil anos para se ajustar a isso, disse Shia-kin-jiu e, mas por enquanto, deve deixá-la voltar. Não seria bom se ela não voltasse a tempo. Yun-she soltou um longo suspiro e a sentiu. Ele estendeu sua palma e agarrou nove pílulas que brilhavam com luz verde antes de falar para que Annie e Inger solenemente. Escrava e Ying, essas nove cápsulas veneno do céu contém o poder de purificação da pérola de veneno do céu. Dei-nas ao seu pai real e aos oito reis Brahma que foram envenenados e o veneno do céu será purificado. Essas tais cápsulas veneno do céu realmente continham o poder de purificação da pérola de veneno do céu e realmente seriam capazes de purificar rapidamente o veneno do céu nos corpos de Kiani e Phantian e dos reis Brahma. Mas essencialmente, era apenas uma farsa, porque o veneno do céu seria efetivo apenas por cerca de umas quarenta horas. Com base no número de horas já passadas, o veneno neles mais ou menos já teria começado a se dissipar por volta de quando Kiani e Inger retornasse ao reino divino do monarca Brahma. Porém, certamente seria melhor se ninguém descobrisse que o veneno do céu era efetivo apenas por umas quarenta horas. Do contrário, não seria tão fácil enganar outros com o mesmo método. Kiani e Inger estendeu sua mão e as pegou rapidamente antes de descer sob o joelho. Sua voz ainda gélida continha profunda excitação e gratidão enquanto dizia Escrava e Inger agradece ao mestre por seu favor. Com essas pílulas como meio, o poder de purificação se dissipará rapidamente. Assim, caso não queira que nada aconteça com eles, deve retornar imediatamente e deixar que tomem a pílula no primeiro instante possível. Depois disso, retorne obedientemente, não demore demais. Sob circunstâncias normais, Yunche quase nunca teria sido capaz de aprisionar Kiani e Inger devido ao quão assustadora ela era. Mas a atual Kiani e Inger nunca agiria contra nada que Yunche dissesse. Ela aceitou sua ordem respeitosamente e estava prestes a sair quando ouviu Tsiaki Jiui. Diga a ela que não precisa voltar para cá. Ao invés disso, diga-lhe para ir diretamente ao reino da canção de neve para encontrá-lo. O Yunche arregalou seus olhos. Está me botando para fora simples assim? Tudo que precisa ser feito foi feito, eu também lhe dei o talisman que prometi. Então que outra razão você teria para ficar aqui? Disse Tsiaki Jiui indiferentemente. Ei, ei! É raro ser capaz de visitar o reino do Deus Lunar e agora que estamos finalmente livres de distrações, deveríamos pelo menos nutrir nosso relacionamento como marido e mulher. Shia Ki Jiui, ponto ponto ponto, ó, é mesmo. Yunche apontou para Kiani e Ingeri falaram. Não quer tirar vantagem dessa oportunidade para descontar sua raiva dando uma surra violenta nessa mulher? Prometo que ela não retalhará. HMPH, que infantil. Shia Ki Jiui desviou seus olhos e disse. Eu completei a primeira parte da minha vingança. Já fiz meus próprios planos no que diz respeito a como prosseguirei no futuro, então por que eu deveria me rebaixar a isso? Beleza então. Já que Shia Ki Jiui havia colocado as coisas desse jeito, Yunche não insistiu mais e disse para Kiani e Ingeri. Após deixar o reino divino do monarca Brahma, vá ao reino da canção de neve diretamente para procurar por mim. Kiani e Ingeri partiu, ela ainda era a deusa monarca Brahma e forasteiros não seriam capazes de ver uma única mudança nela. Mas, ela havia se tornado a deusa monarca Brahma que pertencia apenas a Yunche. Yunche, disse Shia Ki Jiui friamente no momento que Kiani e Ingeri partiu. Kiani e Ingeri agora é sua escrava. Você pode ordená-la, usá-la, descarregar sua raiva nela, humilhá-la, e violá-la o quanto desejar, pode fazer o que quiser com ela. Mas há algo que deve lembrar. Yunche, ponto ponto ponto, ela é alguém que eu devo matar. Fazê-la sua escrava com essa arte manha minha não significa que eu não deseje matá-la. Ao invés disso, apenas significa que não posso matá-la no momento. O que quer que aconteça entre vocês dois não é da minha conta. Mas, você definitivamente não deve desenvolver sentimento nenhum por ela. Ainda mais que isso, definitivamente não deve ter filho nenhum com ela. Entendido? Shia Ki Jiui disse essas palavras com extrema severidade, e um profundo aviso estava contido em cada palavra. Os lábios de Yunche se curvaram levemente enquanto ele dizia com divertimento. Desenvolver sentimentos ou ter filhos com ela. Eu. Ki Jiui, eu não sabia que você realmente sabia como contar piadas. Ponto ponto ponto. Shia Ki Jiui foi deixada completamente sem palavras por um momento. Depois disso, ela se virou e sua voz inconscientemente tinha ficado muito mais gentil. Você é sempre tão frívolo. Também, há outra coisa que é melhor você tomar nota antecipadamente. Shia Ki Jiui falou novamente. Yunche podia ver apenas suas costas, então era incapaz de ver o melancólico ódio que piscava em seus olhos enluarados. Daqui a mil anos, Kani Yeinger deve morrer por minhas mãos. Ela não estava pedindo a opinião de Yunche, ela estava dando uma ordem que não podia ser questionada. Tudo bem. Yunche concordou sem qualquer hesitação. Embora ela tivesse prometido não ordenar que Kani Yeinger se matasse ou se aleijasse enquanto estava sob a marca de escravidão, Yunche pôde sentir distintamente que Shia Ki Jiui já havia pensado em como a mataria após mil anos terem se passado. Ela não hesitaria em usar método nenhum, mesmo aqueles que costumava desprezar e desdenhar, quando envolvia a pessoa que ela mais odiava. Ji Yeinger, Shia Ki Jiui virou-se para frente e falou. Vá escutar Yunche de volta ao reino da canção de neve pessoalmente. Mestra, a deusa monarca Brahma busca uma audiência. Mestra, a deusa monarca Brahma busca uma audiência. Mestra, a deusa monarca Brahma busca uma audiência.